Será que não tem? Será que eu vou perecer? Senhor, na pele frio desse vento Chegou, acredito que não estás vivendo Eu sei que não estou só E já posso ver que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou na ocradar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Na volta deixa pra voar Sim, eu posso clamar Veste em me ajudar Eu sei que não estou só E já posso ver que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou na ocradar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Minha luz é triste pra voar Sim, eu posso clamar Veste em me ajudar Quem é este que até o beijo O mar de olhares Quem é este que me operai O mar de savo que é Deus É meu amor E até a próxima hora, eu vou te dar uma festa Gente, eu vou te dar uma festa de oração Gente, eu vou te dar uma festa de oração E acredite que Deus me enviou a minha vida Gente, eu vou te dar uma festa de oração Até o tempo de oração Gente, eu vou te dar uma festa de oração Eu posso falar Eu acredito Eu não vou na outra hora Só quem está comigo Eu posso falar Já tenho um pé pra descansar Mas eu vou te dar uma festa de oração Sim, eu não posso tomar Mestre, vem me ajudar Eu não acredito Eu não vou não te amar Só quem está comigo Sim, eu não posso falar Já tenho um pé pra descansar Mas eu vou te dar uma festa de oração Eu vou te dar uma festa de oração É eu não posso falar Eu não sou eu não